Salve tropinha, tá começando mais um vídeo aqui pro canal da Razo 019, galera Tô um bom tempo sem aparecer aqui, tá ligado Tô ligado que tem um monte de gente aí que tá com saudade do Polo, ó, vim de moto Pai tá andando de moto agora Galera, essa represinha aqui, ó, é no condomínio que a gente mora, não sei se vocês conhecem Condomínio Aruan, a gente mora aqui, ó que top Eu vim aqui ver o pessoal da Razo, o pessoal tá tudo ali, ó, eles mandaram mensagem pra vir cá ver eles Vamos ver, né, puxar um vlogzinho que faz tempo que o Polo não puxa o vlog Tô ligado que vocês tavam com saudade do vídeo do Polo, o Polo tá voltando Entendeu? Já vai vir conteúdo foda pra vocês E é isso, galera, vai se inscrever no canal, deixa o like, comenta aí o tipo de vídeo que vocês querem E é isso Ó o pessoal, ó, vim enxergando O cara pescando ali Parece que o pessoal não é nóia É o que foi? O que foi vocês tavam me chamando pra cá? Matinho, que chegou na área, né Matinho, que eu tinha uma brisa noturna no condomínio Eita Dá logo um cheiro, dá logo um cheiro aí, dá logo um cheiro aí Eita Mata que é bicho, mata que é bicho Vai pra cá É, que é uma capivara mesmo E aí? Galera, pra quem não conhece aí a Duda, vocês conhecem a Duda Namorada do Rick É a Índia Tá bom? Ela é do gordão da XJ Cadê o gordão? Tá pegando o gordão ainda? Não Ô, vou lá em São Paulo hoje Só pra pegar ele Você pega o gordão da XJ também, né? Não Já peguei, mas aí vai rolar um TBT Não, mas vocês já fizeram amorzinho? Não Não Eu? Olha a bigode com ciúme Cachado, mano Vou chamar o JR pra vocês Cadê o pessoal? Vou chamar vocês pra cá, foi? Aonde? Saiu aí com a Duda Saiu aí com a Duda Saiu aí com a Duda O Enzo está aonde? Fala aí com a Duda Só vai virar só o reto aqui, ó Falou pra nós que ia mijar e esse mijar até agora Hoje por que vocês não estão gravando? Hoje 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 A gente falou que ia ajudar ele a mijar, não sei como Esse está se pegando, hein? A gente falou que ia ajudar ele a fazer xixi Agora eu não sei Mas como é que você Ela segura Como é que você fica deixando a mina pegar o cara que você pega? Não, não Ele nunca me pegou O Enzo Você nunca ficou com Enzo? Você já ficou com Enzo? Ela não Ela não Ela não vai ficar com Enzo Ela não vai ficar com Enzo Você já ficou com Enzo? Ela não Você já ficou com Enzo? Eu não É meu filho É meu filho Não Não Quem de vocês Quem de vocês Quem de vocês já pegou o Enzo? Quem de vocês já pegou o Enzo? Eita Eita bonitinho E o Penol ficar sabendo disso vai dar ruim Ela estava me ajudando Está pegando aí? Eu precisava mijar e ela estava segurando para mim Não Não, é porque a gente estava brincando de esconde-esconde O pessoal falou assim Não, você estava se pegando Está louco? Não, não Para de mentir Ela só estava segurando para mim Porque eu precisava mijar Oxe, que mentira Ela tem chance com você? Oi? Ela tem chance com você? Vocês está juntas, é? Tia, a gente não vai brincar de esconde-esconde Vai ser Já e você vem atrás dele Mentira Foi ali Foi ali Está parecendo a Duda e o Henrique Segura a minha aqui Está parecendo a Duda e o Henrique Segura a minha aqui Vai pegar peixinho Vai pegar peixinho no rio com a minhoquinha dele Mas você não estava pegando o P9 ontem? O P9 foi embora e você já pulou para a outra P9 Aquela safadinha Para de nós, o Henrique Ele vai ver Para de graça Ele vai ver O que é que ele vai ver? Pergunta o que você vai ver Pergunta o que você vai ver Eu vou ver Eu vou ver Olha Os gatos saem Isso E já está correndo do menino Fica aí E o P9 Como é que fica nessa história? Oxi O que é que ele tem? É o desenho dele E o Enzo? Eu não sou do Enzo Sou do P9 É, mas quando ele quer fazer xixi nos mato O que é que o P9 tem que o Enzo não tem? Que não é maconheiro Olha o P9 É maconheiro É Hã? Uhum E o que é que o Enzo tem que o P9 não tem? Que não é maconheiro Oxi 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 A minhoquinha Oxi Ô Gila, porque você não vai dar bunda Lá para um negócio de minhoca Só fala da minhoca do Enzo Porque depois tem minhoca do Enzo Agora eu vou mostrar minhoquinha para você Vai lá Olha lá mãe Olha lá Deixa eu ver o tamanho dessa minhoca Tá doida Vai lá Deixa a mamã da doida Deixa a mamã da doida Fala que meus beijos é malo Você pega ele só para pegar Não gente Mas vamos lá né Mas tipo assim Vamos lá Vamos fazer uma suposição Quem beija melhor? Enzo ou P9? P9 né Oxi Você nem me beijou Oxi 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 Não quero nem beijar Não quero nem beijar Eu te beijei Para onde eu beijei Quem tem mais pegada? P9 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 tem mais pegada? P9 tem mais pegada? Eu troco um papo Mas o Enzo tem mão boba não é? Troca um papo Que eu nem te beijia Mostra o seu poder Mostra o seu poder Mostra o seu poder Bota o papo para fora O pai de língua para fora E falando assim eu acho que até o Godão tem mais pegada que você Vem 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 E pegou o Enzo Até o Rick Até o Rick tem mais pegada que você né Duda Nem beijar o seu poder Mas por que você pega o Enzo? Por que você fica com ele então? Só foi um arroz Mentira eu não ganhei com você Só foi para fazer a felicidade dele Eu te peguei? 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 Eu quero cimentar a minhoca do Godão Ei ei O que você me é assim por Deus que eu não tenho minhoca? Aqui também Eu te peguei? 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 O Enzo está dignado O Enzo está dignado Ele falou que ele não sabe beijar Ele não está beijando Para falar a verdade É que eu não sei Se eu beijar ela está apaixonando na hora Mas se você chegar, tipo assim, seu Enzo, assim, é só o selinho então, né, porque ele não beija bem, né? Eu já te beijei, eu já te beijei? Sai daí, saúdo. Você tava pegando ela aqui agora, viada? Olha que solto. Eu te peguei aqui. Você daria uma chance pro Enzo? Não, foi a última. Sai daí, saúdo. Vai sujou mesmo, hein, a pica de minhoquinha. Não gostou da minhoca? Ei, fica tranquilo, viada, eu vou te arrumar outra, vem, dá. Não, não dá de minhoquinha. Já gosto do Henrique, minhoquinha. Oi Henrique. Você é louco, o Henrique deixou você pressando. Ei, dá uma chance pro Henrique. Ela deixou o bigode sem palo. Eu te beijei. Olha ele bravo, olha ele bravo. É assim, gente. Para, viada. Rapaz. É assim mesmo, viada. Não é todo mundo que vai gostar. É verdade. Né? É, é, é. Mas se você passar a mão no negocinho dele, é grande ou pequeno? Não deu, eu não senti. Nossa, então é muito. Ela não quer essa minhoca, mas eu quero. Êêêêêêê. Vem a minhoquinha. Tá fio de fome e ela vai descer aqui. Eu não sei que nem te dá nada. Ela não me pegou, tá vendo que eu peguei ela. Fica assada. Rapaz, sua minhoca tá fazendo sucesso. E aí, mano? Vai deixar? Mano do céu Falou que é minhoquinha, não sentiu Falou que não beija bem Falou que não tem pegada Hoje não vai passar tanta vergonha Eu nunca te peguei Rapaz Mas o Enzo já pediu pra ficar com você Ou, Duda? Ontem de noite Já? Eu não fui dormir que eu nem vi nada Tanto é que ele dormia na briga de cima Lá embaixo, ele dormiu do meu lado Na cama solteira Só espera o P9 sair da toca Pra se esconder, né? Tá bom, hein Mas então deixa bem claro pra ele É P9 ou ele? P9 Tá bem claro, né? Será que tem que vir aqui de manhã Na hora tiver o sol Pra ficar claro pra você? Tem que acender a lanterna Pera aí Deixa eu acender a lanterna Tá claro pra você? Ei, dá uma chance pro Rick aí? Isso aqui é doença Eu gosto aqui do Rick nem faz costas Poxa Gente Esse vídeo tá ficando doido Galera Se acontecer mais alguma coisa eu puxo outro vídeo pra você Esse foi o maior vídeo, espero que você tenha gostado Comenta o que você achou desse vídeo Se inscreva no canal, deixa o like E esse foi o meu vídeo da House Vem os Vivermóveis 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 Vem os Vivermóveis